Eu vou mostrar pra vocês hoje como funciona a introdução da música, beleza? Nós vamos usar as três primeiras cordas do violão. Então nós vamos tocar aqui, primeira corda, 2. Depois 4 na terceira corda, 4 na segunda e 4 na terceira. Depois a gente vai fazer um arraste do 2 para o 4. Voltei para o 2. Então essa primeira parte fica... Mais uma vez. E a segunda parte vai ficar... 2, 4, 4 e 4. Igualzinho. E aí você vai arrastar do 2 para o 4. E tocar o 0 na segunda corda. Então a única coisa que difere da primeira é o 0 na última nota da frase. Então todo o solo vai ficar... Mais rápido. Quem conhece essa música, já escuta esse solinho aqui, já lembra da música Na Hora. É uma música bem bacana. E se vocês conhecem essa música, tem alguma história com ela, escreva aqui nos comentários. Se vocês conseguiram tocar esse solo aqui, marca a gente no arroba escola de música vinil lá no Instagram.